O que vocês estão fazendo os dois aí sozinhos, hein? Estou tirando foto dela Pegando no colo, levantando pra cima, pra baixo, pro lado Estou ajudando ela a tirar foto, deixar ela em cima, tá ligado? Ó, está até as marcas de pé, na nuvem Ó, está até as marcas de pé Por isso que eu estou assim, ó Olha ela lá em cima, tá vendo? Olha lá, então, como é que ela subiu ali? Você estava o que hoje aí, pai? Não, eu só vou só arreglar ali no pé doente É isso aí, peguei ela no colo, né, pai? Segura aí, pai, deixa eu ver quanto eu estou de braço Você faz tempo que eu não meço, mano, braço Segura pra mim Quer ficar de lá pra cá, pai? Pra não ficar estourada? Por causa da luz Não, só pra medir o braço de lá pra cá? Isso Aí, agora ficou legal Caralho, já mediu muito Mediu meu braço todo dia, né? Quarenta e três, pai Quarenta e três Estou mais com você não, pai? Não, não, não Você acha? Aham, acho que eu estou mais Quer fazer um pump aí? Quer medir? Quer fazer um pump aí? Hahahaha Quarenta e três e meio, pai Mais aí E o Gui, está quanto, Gui? Eu acho que quarenta e dois Quarenta e dois Você é louco, tem até uns cinquenta, pai Tá, pronto Quarenta e três, pai Mesmo esquema Mesma fita, pai Quarenta e três e meio Põe do lado aí pra nós ver Segura aqui, Gabriel Abaixa Abaixa Tiago Calma aí, deixa O braço dele é melhor, será? Deixa eu medir teu braço Bebe menor, pai Fica na ponta do dedo A menina de cima Vai do meio Olha em dedos os caras, pai Me diram Centei quatro Pouca coisa Número até aqui, ó Centei quatro Pouca coisa Pouca coisa É alavanca, né? Alavanca aqui com o canoado, pai Eita Tanto que é maior, bicho Sei lá É mais longo É mais curtinho Exatamente É mais curtinho Então é isso, galera Fiz meu cardio Fiz meu A bruxaria Vamos ver Tá indo, mano É muito tempo comendo e errado A galera se exige muito Por isso que a galera Não consegue seguir Uma linha de raciocínio De dieta e treinamento Porque ela exige Evolução rápida E evolução demora Conforme ela Tira o chocolate Ou põe o chocolate Que nem eu Diversas vezes, galera Pra eu não estourar Vou ali no Mac E comer um lanche Já tá errado Mas eu prefiro manter Minha serenidade Você faz isso às vezes? Foda, né? Mas aí no outro dia Você não vem mais focado? Bem mais leve Bem mais leve É isso aí Mas isso Como ele não tá em preparação Tipo nível Pô, vou competir pro amanhã Não Dá pra ele fazer isso Dá pra eu fazer isso também Mas eu fiz uma preparação De cinquenta dias no shape Eu não errei uma, mano Uma, não teve um erro Que nem eu sempre digo Redigo de novo Existe a palavra redigo? Existe? Redigo Inventei agora a palavra Redigo Que não é o conhecimento Eu tenho o conhecimento Eu tenho todas as ferramentas Eu aprendi ao decorrer da minha vida Aprendi tarde Mas eu aprendi a fazer uma dieta Eu aprendi a uma preparação Aprendi o que é GH Trimbolona, Masteron Aprendi o que é cardio Sei o que é carboidrato Gordura, proteína Eu sei a hora que eu tenho que comer Sei a hora de fazer tudo O problema é fazer Não é não, pai? O problema é isso É você botar em prática Por isso que o cara tá retido Não manja nada Não é que não manja Não é que treine errado É a dieta, mano Quanto mais McDonald's Durante a semana você come Pra ficar normal a cabeça Menos seu shape vai Mas é isso Postar uma foto no Instagram Bora bugar Tamo junto É nóis Tem que montar um tapadinho Assim, na paredezinha Sabe assim Pra você dar um tapadinho Mas na burgueria Lá eu me trabalhava assim É muito legal Eu gosto de sentar isso Com papai Entendeu? Ué, pai Do sushi Você veio aqui fazer o que Aqui na moção? E aí, pai? E aí, meu irmãozinho? O que que tá rolando aí? Ah, não Tá tentando montar um sushi aqui, né? É isso mesmo? É isso mesmo Não era uma burgueria, pai? É, é, pai Aí surgiu a oportunidade É, um pra cima Você apoia essa causa aí? Apoia, com certeza Tá aí Super merecedor E aí, mano? Como que é? Tipo assim Esse é a palavra, né? O teu guru foi lá Merecedor a palavra? É a palavra Eu pego essa palavra Desde quando eu entrei aqui, pai Caramba, mano É isso Visitaram lá o ponto? Gostaram? Gostaram, sim 24 horas O ponto 24 horas tem É a cara de um sushi, já É a cara de sushi, na verdade Caramba, então é isso Segunda-feira já Trocou todo o projeto Segunda não Amanhã já Era pra ser a burgueria, né? Mas agora a gente mudou pra sushi E acho que vai dar certo A gente gostou do produto deles Gostamos muito das pessoas Do trabalho deles Então é isso, galera Tá vendo como a Nossa vida muda? De um dia pra noite Era a hamburgueria Agora é sushi É aquilo que eu sempre falo no Telegram Que isso tem que estar no meu Telegram O poder de você trabalhar E daqui a 10 anos Você tem o poder de brincar com A hamburgueria, sushi Você tem essa possibilidade Então acompanha o Telegram lá Que eu sempre falo isso Então já tá anotando ali Que vai gastar E vamos ver no que dá isso aí E morar, você não tinha treinado na academia não? O primeiro dia que você treinou foi hoje? Foi hoje, pai Gostou dos aparelhos? Brother Top, né? Uma coisa que eu vi ali Geladeira Você viu, mano? Micro-ondas Micro-ondas A suplementação, pai O que que falta? Botar a comida na boca dos pessoal? Agora é acordar a galera e botar a comida, né? Você fez muito aqui, não fez? Porra Acordava aí o Célio Já acordei muita gente Já acordei muito, né? E aí, pai? Ó, eu sei Vamos lá ver Você quer saber que você tá fazendo aeróbico de carro? Correndo Que porra é essa? Eu passei 40 minutos de aeróbico por dia 40 Aí disseram que ele tá fazendo de carro, vai Fazendo trampo É mesmo, pai? Pai, pode mandar esses carinha aqui Tudo, tudo Já tá ao vivo, Muralha Já vai dar o pneu dele aqui É Soca aí Já saca aí Saca a sua também Eu já saquei Eu chamei Na íntegra Eu chamei aqui Um iPhone 11 Pro Quem quiser aí, viu? Eu vou botar pra ser campeão aqui Quem quiser entrar na jogada É um iPhone 11 Pro Você vai confiar nele? Aí, aí, viu? Pai, o cara tá tirando Tá tendo dinheiro de sobra, hein, pai? Pera aí Tá fazendo aeróbico de carro mesmo, caralho? Não, pai, sai louco Tá, pai Como é aquela refeição do lixo todo dia? Ah, sai louco Tipo, não tem isso não, filho Pai, limpa o sovaco Raspa essa coisa Eu vi um vídeo que o Toguro falou Que você não ia Eu vi um vídeo Você falando na íntegra Pai Melhorou, pai? Melhorou Eu me sinto uma vergonha Quando você puxa esse bíceps, brother Ah, e o seu? Porra, mano E quando você E a foto você tirou assim hoje? Cheipado, pai Cheipado Mano, eu perdi 6 quilos, pai Foi? O lazerzinho tá E aí, e aí Você, Togueski O José tem uma cintura larga ali embaixo Tem como dar um carreto assim Toma aí, né, moleque? Vira de costa aí Caralho, mesmo Que você é um shape do caralho, pai Você não nasceu pra treinar, brother Papo reto Irmão A galera vai cair matando na gente Falta quanto tempo? Falta 3 meses Tá louco 2 meses e 20 dias 2 meses e 20 dias Como eu falei pra você Falta um mês Me dá uma vez Você vai ser minha moleque Vai dormir junto Não, é sério Não, não pode errar não, porra Esse bicho Esse bicho tava com a barriga Cobrindo a rola Mas eu lembro, porra Não tava não? Buxinho, buxinho E eu, caralho? Tô beso também Mas esse bicho tá foda, bicho Vai passar a carreta no beso Não é? Não, vamos pra cima Vamos, vamos Pedi 6kg de perna Vamos ali Ah, olha Perna dura, bicho Aí Vou lhe mostrar minha perna Porque você não se perde Você não com cabeça na perna? Pelo pé todo dia, pô Eu quero aproveitar esse vídeo aí Mandar um recado pra você, hater, viu? Você que diz Pô, muralha Tá chupando o ovo do Toguro? Meu irmão, como eu falo pra você Né, Will? Falar do cara Você que tá atrás de um computador É fácil É fácil Meu irmão, eu conheço o cara Eu convivo com o cara Ninguém faz isso não, cara Quero ver Agora vai Meu irmão Agora Academia O que já era bom Se tornou melhor Você viu a geladeira? Tem marmita, cara A vontade Então, meu irmão Eu digo pra você Ninguém Nenhuma empresa Vai fazer isso aqui, viu? Não vai não Não Pode até Pode até aí Você vê até CT, né? Mas você não vê isso não Tem ali Marmita Tem Tem tudo Way away Na vontade Criatina Tem tudo, cara Então, vai terminar ali Porque eu tô no banho Eu cheguei aqui Não Eu vi, pô Eu vi Irmão, eu quero ver o que a galera O que a galera que tá aqui agora Eu quero que a galera Conversei uma desculpa Pra galera não fazer as paradas, bicho Não é? Irmão, quer que for Que uma cama Pra o cara dormir aqui dentro Mas, né? Tem tudo Tem tudo Tem tudo E outra coisa Esse equipamento é top Você gostou? Eu que sou atleta aí Eu já tinha ido lá A gente foi no evento lá Foi fazer o evento Gostamos lá Meu irmão Esse equipamento do cara é bruto Você que treina, né, Will? Você que conhece Você sabe que é diferenciado Não é? Vou fortalecer Top Foi escolha a tua mesmo, Tô? Não foi o brother que disse Não, não, não Eu escolhi Escolheu a dedo? A dedo Show de bota Pelo menos o peito foi a dedo Ah, não O peito eu vi lá Aqui você Né? O dedo de peito aqui é top, mano Aqui é pesado Lugar no Brasil Você vai sair com o peito Outra coisa A galera fala do Toguro Mas eu vejo os vídeos E vejo os atletas top treinarem Será que a galera Tipo os caras dizem Que tá doendo Pra fazer o Toguro feliz? Você viu o Ramon? Porra! Felipe também E a galera falou Meu irmão Eu já tinha feito os treinos antes No fio de peito ainda Mas bíceps Né? Porque eu tenho pesatei Né? Então é isso aí, velho É isso aí, vambora Tô finalizando o vídeo aí Como vocês viram Mudamos de ideia Relacionado a A hamburgueria, né? Tô montando com o meu irmão Agora tem mais quatro Duas famílias, né? Que a gente vai Ajudar Vamos Montar o sushi Na onde era Pra ser a hamburgueria E Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Eu gostei muito do sushi Gostei muito das pessoas O cara falou que era meu fã Que me acompanhava E eles tão passando Por uma situação difícil Onde eles Querem Tem vontade De ouvir no olhar Mas falta uma ajudinha E a ajudinha É o Toguro Vocês Não podem ver Sempre eu tenho que ficar falando Pra vocês Mas hoje A Mansão Maromba Sustenta Umas 20 pessoas Hoje a Mansão Maromba Ajuda na mídia De algumas 10 pessoas Ali, né? Os integrantes Hoje a Mansão Maromba Ajuda o Vesco Comprou o primeiro carro Dele agora O José Tartaruga Tá Entrando de sociedade Comigo na Saí O Crazy Tava desempregado Família Tem filhos lá Não sei Tamo sustentando Tipo assim Desculpa eu ter que vir falar aqui Mas é que a galera Só aponta o erro No erro, né? Vamos ver o acerto Tamo ajudando o Pacheco Felizão Que comprou um celular Comprou um tênis Tem o Davi Novak Que veio do Nordeste Tava sem emprego Também Tá empregado Tamo ajudando Os Dentes do Anão Tamo ajudando O Gnomo Hoje é patrocinado O Ramon é patrocinado O Panda Tamo alugando uma casa Pra ele Inclusive Essa semana Ele já vai vir morar Muitas meninas aí Ganhando patrocínio Então Eu acho que só tem Nosso canal aí Só leva para cima As pessoas Sabe? Não tem nenhum intuito De levar para baixo E nesse novo negócio aí Eu quero acontecer A mesma coisa Então eu queria O pneu de vocês Queria também Se vocês trabalham Com Embalagem plástica Vamos lá Que a gente vai precisar Para sushi Alguma tipo Para embalagem Plástico Tanto para sushi Quanto para sair Maquininha Manja de cartão Porcentagem menor Eu vou deixar o número Aqui para vocês De hamburgueria também Se você fornece Se você é dono De açougue Se você é dono De transportador De sushi Motoboy Não sei, mano Se você quer Tem alguma empresa Mas realmente Só chama no WhatsApp, mano Porque é um WhatsApp de trabalho É uma pessoa designada Só para responder Parceria Se você mandar oi Tudo bem Se o seu fã Não será respondido Será bloqueado na hora Então Mas é um WhatsApp Só para a gente responder Parcerias E pessoas que querem agregar No nosso trabalho Deixa aquele like Deixa aquele comentário Tamo junto E é Tchau